Agora o nosso companheiro Alon Yuxis, que é da presença do Senhor Nosso Senhor. Boa noite. Olha que interessante, essa primeira versão que nós fomos já indo lá, todos juntos, foi escrita há muito tempo a prazer do rindo e cuida desse periódico que ele imaginou, porque apesar da impotência de Deus, de toda a certeza de Deus, ele sempre está presente em todos os ensinos da nossa vida. Então nós fomos cantar juntos a missão, a gente lá, o coração ao Pai, para que a nossa mente, a viagem, a sintonia com a espiritualidade de Deus, e que Deus, né, respeito para a informação que nós recebemos hoje em dia. E com essa, por favor. Amém. 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 Amém.